Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo Vocês digam porque eu estou fazendo isso aqui Depois eu faço no seu Hoje a gente vai fazer o nosso top 3 das coisas que a gente mais gosta Daí aqui nessa caixinha tem algumas coisas, tipo por exemplo, fruta Daí a gente tem que colocar aqui no top 3 o que a gente mais gosta Do primeiro ao terceiro Tipo, ou seja, caiu fruta Ah, coloca maçã, banana e abacaxi Daí tem que explicar porque gosta mais daquela fruta e assim por diante É verdade Então antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal com a ponta do nariz E deixe seu like com o dedão do pé Não dá pra ver teu pé atrás da plaquinha, Laura Não dá, vai cair tudo Então roda a vinheta e bora pro vídeo Então vamos começar Oh, quem foi primeiro? Eu, vou pegar a caixinha O Coisa é pra mal duro, Laura Ah, tá Músicas 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 Deixa eu pensar Top 3 das músicas Músicas Vamos lá, Laurinha Ligeira, não pode demorar muito É uma que eu gosto da aveida Deu meninas? Deu Tá, então vira aí A aveida Só música em inglês, deixa eu que eu leio É, porque senão a produção vai ter um É Boy With Sluf, não acho que eu escrevi errado Em primeiro lugar Boy With Sluf Em segundo lugar Senpai Em terceiro Fake Love E essas músicas por quê? E vai Boy With Sluf, porque ela é bem animadinha E é a minha música favorita do BTS também Senpai é porque tem a ver com anime, né? Eu gosto de anime E porque eu gosto dela também E Fake Love porque é uma música mais calma É calma, eu acho Tá, mostra a plaquinha aí Com as músicas, isso Agora a Laura Tá Esse aqui é uma música da Blackpink Vocês viram a gente dançando lá no Xbox? Foi uma das primeiras Tá, e por que que tu gosta dessa, Laura? Em primeiro lugar? Porque ela é bem animada e divertida Tá, e a próxima? O chão das poderosas É que ela gosta de rebolar Tá Não é por isso? O bebê É, qual é a canta O chão das poderosas não vai explicar? Não Eu falei porque ela gosta de rebolar? E ela concordou, eu acho Certo Não sei Deixa eu ver o que vai ser Por que você colocou o número? Ah, é só pra mim não me perder lá Ai, meu Deus É coisa que eu não sei Filme Ah Os três filmes prediletos das meninas Deu ver? A Laura já acabou Quase Peraí Já posso mostrar? Pode Vira Tá Vamos começar pela Laura agora Essa aqui Essa aqui É porque eu gosto Ler o que tá escrito Porque tá meio ruim de enxergar A doiva cadáver Tá Eu gosto bastante de caveiras Por isso que eu gosto muito desse filme Os incríveis Eu acho bem animado assim Com muitas aventuras E é isso Story, story É, 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 é Um, dois, três Porque eu acredito que as minhas bonecas vão virar vivas Tomara Que não Tomara Tomara que não Vai, Vader Teleste, que é o último filme de Naruto Ah, tá Ah, ela só bota coisa que eu não entendo Pelo amor de Deus Descendentes Ah, eu sei quem é Tá E Renan Por que essa ordem? E por que esses? Teleste, porque é Naruto, né E eu adoro, né Tipo, né Tem luta Tem Teleste é mais ligado pra romance Mas É bom igual Porque tem luta igual e é bom Descendentes Não tem só princesinha mimada Tem os vilões E um deles morreu infelizmente E o Rei Leão? E o Rei Leão Porque é de bichinho E falou aqui Eu quero muito ver o LiveX Quando ele chama que é um fulfinho Eu tenho vontade de apertar assim Ó, ele me engana Vem E também, tipo Naquela hora que Mufasa morre É meio triste Eu gosto de me triste Eu choro Ai, meu Deus Próximo Eu pensei em colocar naquela menininha Um olhar de paraíso Ah, aquele filme lá É muito dramático Ó Quando você foi embora Triste Livros Livros Por causa Olha que tamanho do papel Comparado a palavra Livros Acha que a minha casa é lixeira Tá bom Calma aí Calma aí Calma aí Passa aí o vídeo Que eu vou buscar um negócio Pra ver que não me é Tá A Laura já voltou lá De ver o nome do livro Agora estamos terminando de escrever Deu, meninas? Terminou, Veida? Vamos, Laurinha Virando Ah, que demora Presta aí, presta aí Não precisa, Veida Fica certo Ninguém vai Ela errou Sei Não dá nada Vai Pera aí Bem irmã, né? Corrigindo os erros de português da outra, gente Deu Deu? Pode virar Calma aí Arbaridade É top 3 Ou é top 7 É que o nome do livro é É grande Ah, tá Deu então? Vamos lá Virando Eu coloquei em siglas, tá, gente? Diário De Uma Garota Nada Popular Número 1, número 2, número 3, número 4 No single Qual deles Vai até o 14 Tá, eu tô perguntando qual dos livros Ai, tem que colocar calma Não, não, não Não, tá bom Tá, Diário de Uma Garota Popular, todos Todos Tá Mas eu também tenho preferido Ai, ai Quebra tudo O 2 Que que é isso aí? Diário de um banana Ah, tá Também todos Todos Tá E mangá do nariz Também todos, tá Porque tem mais de 100 Tá, vai ser É nessa ordem aí Tá Porque Para Não explicou ainda Tinha que calma Por que que eu gosto de Diário de Uma Garota Noir Popular? Porque conta a vida de uma guria nada popular Eu não sou popular Claro, ultimamente eu tenho feito a novas amizades E agora com o clubinho Tá ficando um pouquinho mais, né, gente? Vamos combinar, né? Mas não é nada assim estourando ainda É E ela é muito desastrada Que nem eu Hum E pico só Igual tu E eu Ela come também igual tu? Sim Ah, tá Então é tu mesmo Mas ela não vê nem Tá Próximo Diário de um banana Ele é um banana Que nem eu Ai, veita E espera um dia se tornar famoso Igual tu? Ah, verdade É E o mangá do Naruto, né? É Naruto Então Tá explicado Eu só tenho um dos mangás do Naruto É O meu sonho é ter a coleção inteira É muita coisa, né, querida? O diário de um banana Tá meio impossível Qual? Bananas Por isso que eu olho o diário de um banana Porque eu gosto de banana Ah, tá Pelo dois As fadas, no aras e os unicórnios de arco-íris Quê? Ó As fadas, no aras e os unicórnios de arco-íris Fala mais As fadas, no aras e os unicórnios de arco-íris Ah, agora sim Eu passei por causa que Essa Sei que eu gosto disso Por causa que Quando você abre Eles Eles saem tudo pra fora Ah, então tu gosta De qualquer livro Que seja aqueles em É 3D que fala, né? Não sei Tá É Três Livros que tem bonequinhos Porque eu não sei Eu não sei qual deles Ela tem vários Já tem uma coleção Daqueles livrinhos Que vem personagem Então ela botou em tipos Eu tenho a coleção Com o pai do Diário de uma granada Lá no pular e do Diário de uma banana Gente, eu tenho a coleção completinha É E a Laura tem vários desses personagens Aí em vez dela botar A ordem de livros que ela gosta Ela botou a ordem de tipos de livro Que ela gosta, né? Pelo que deu pra entender Mas tá bom Próximo Tu tira Agora só tu tira Não, agora tu tira Eu tirei esse livro Eu tirei esse livro Tá bom Tem que falar aqui com rigidez Rigidez Olha o que a gente fez Que lindo Vai, Laura É que a caneta tá falhando já Falhando Nossa Tá Brinquedos ou brincadeiras Três brinquedos Ou três brincadeiras O que vocês preferirem colocar Brinquedo e contar jogo Três brinquedos Ou três brincadeiras Claro, né? Jogo é um brinquedo Ah, já sei O primeiro é os dois Ixi, não estou entendendo Não estou entendendo nada Ah, tá O primeiro é um brinquedo E é uma brincadeira Ah, tá É que eu tenho quatro Ah Tem vezes que ela não tem nada E agora ela tem quatro Sim, né, gente? São crianças Crianças adoram brincar Com brinquedos E com brincadeiras Foi? Então tá, vai Laura, o primeiro Tá Barbie Barbie Eu tenho muito Brincar Das Barbie A gente até faz Coisas pra elas Ela faz Eu não Ela faz Eu não sei fazer Mas assim Eu gosto daquela coisa Que você faz Bonequinhos Dá pra fazer bonequinhos Ela é do estilo Tipo, mais fazer As coisas Mais puta Mais criativa Eu prefiro ficar acertado Ai, que brinquedo E pole Eu gosto de vestir As bonecas Prefiro usar as coisas Mais prontas, sabe? Pole Eu gosto de vestir As bonecas Viu? Tá bom então, Veida Vai Detetive Que como eu falei É um jogo É uma brincadeira Ou seja, um brinquedo É uma brincadeira Eu gosto muito Detetive A gente joga A gente jogou No aniversário De uma firma A gente jogou No teatro E a gente joga Em casa O joguinho Assim Jogar Que é bem diferente Do jogo Da brincadeira Tá Mas os dois É detetive Tá, tá bom Então, vocês Vai Ó, olha pra mim Morreu Ah, tava faltando Essa cena No vídeo Desgraça Ai, meu Deus Vai Barbie Eu gosto de Barbie Eu gosto Estas bonecas São bonitas Ferem de mim Ai, Veida Para Mas é verdade Eu sou bonitinha Dá pra fazer Essa história dela Tipo Eu vou terminar Com você Quem? Ué, por que Barbus? É feio E Pega, pega Essa é a única Coisa que me movimento E Ah, viu Veida Tu faz isso Uma coisa Que tu te movimenta Ah Qual é o tema? Comida Salgada Comida Salgada Hum Vamos ver O que as meninas Gostam Eu acho Que é salgado Vamos ver Eu acho Que eu sei Que tu tá botando Estou até curiosa Já, Laura Que rápido Milagres Acontecem Ê Viva Vai, Veida Que é tu que fala Se eu for salgado Eu vou Eu vou Será o que? É, tu não vai nada Ué, claro que é Tem também Eu vou colocar Quatro É top Três Cara Ué, mas se ela gosta Veida Ela pode trocar Mas quatro não Mas eu não tô trocando Eu vou botar no quatro Não bate Não, a violência Eu Tá, pronto Trocou Veida, fala Não vale Eu vou ter pizza Tá, mas ela também gosta Pior Coisa perfeita Vai, Veida Olha a treta Olha a treta Mas se ela gosta da mesma coisa Ela está copiando Não, ela olhou o meu e trocou o dela É diferente do que gostar Ela não lembrou Copiar Copiana Coladora Ó a treta Vai, Veida Vai Pizza em primeiro lugar É meu Minha pizza Tá bom Minha pizza Meu bebê Tá Enroladinho Tá Adoro Muito bom mesmo E pastel De chocolate Hum, boas De chocolate É Então pastel Tá Batata Hambúrguer Pizza Batata Batata frita Porque cozida Tu não curte Batata Pizza Hambúrguer Nessa ordem Nesta ordem, Laura Não É pizza Hambúrguer E batata Ah Hambúrguer 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 do McDonald's Com um brinquedinho Né, Laura? Bem, bem Aqui tu colocou Em primeiro lugar Batata Em segundo lugar Pizza Não Não Oh, oh Daí ela já tá roubando Daí ela já tá roubando E me copiando Não Não Tu não esqueceu Tu não esqueceu Tu gosta mais de Ah Eu não gosto de ar Vamos para a prova Próxima, meninas Conto com ela Então É batata Tá escrito aqui Ai Tá escrito aqui, ó Batata Pizza Que daí já é demais Até Vai, tu vai me riscar Cara, olha as camisetas Ó Batata Pizza E hambúrguer E hambúrguer Nessa ordem E uma Um risco Na sua cara Para Tá deu Vamos para a próxima Eu vou arriscar E é nessa ordem Aqui E pode o final Ó a treta, gente Pega isso aqui Primeira treta No meio do vídeo Vamos para a próxima Não, mas são três coisas A primeira pode ser Naruto Vai Não Ó, aqui atrás Você não usou Ó, talarica Usa aqui atrás Hoje a Venda Tá brabo Tô Ela me copiou Talarica Talarica Que que é isso, Venda Que rouba Talarica roubou O namorado dos outros Mas agora ela roubou Minha pizza Tá É pior ainda Ah, tá Tá bom Deu Vamos, Venda Esse vídeo vai ganhar Uns mil inscritos Só pela brabeza da Venda Vocês não viram Nem o 100% Claro Tá na hora Errado Como eu tô Ah, claro Como é que eu esqueci Falta quantos aí? Deu? Não Vamos de jeito Então Eu não sei como se escreve Ai, bota do jeito Que tu acha que é Não precisa colocar Escrito certo Deu Deu, foi O que que é isso? Hora de aventura Star Pop E Great Falls Nossa Não conheço quase nenhum Hora de aventura Eu conheço Mas os outros dois não Fala um pouquinho Desses desenhos Então Pro pessoal Que não conhece Hora de aventura Eu gosto Star Pop Não é Star Wars Eu for sido maluco É Mas agora você escreve Star Pop Tá Star versus Força do Mal Não é Pop Ai meu Deus Mas que saco Escreve as coisas direito Escreve as coisas direito Eu vou saber Como é que é Tô, né E aí Tá, deixa ela falar Fala de cada um Terceiro lugar Gravit Falls Tá Tá, porque Tu escreveu Gravit Falls Terceiro Mas eu Coloquei na ordem Tá, Laura Pode isso Vou curar Ô Laura Na próxima vez Tu presta atenção Tem que escrever Na ordem certa Tá bom Ela colou Não, porque Ele estava escrevendo Gravit Falls Na segunda Que você estava E eu estava A ver a dor Ela colou Ela estava A ver a vida E eu admitiu Eu vou ter que acabar O vídeo assim, meninas Deu? Não Vamos, Laura Fala dos desenhos Por favor Não, não Vou falar Não, vamos Vai, Laura Fala Gravit Falls É o meu melhor E todo Na minha vida Tá, segundo Deixa ela falar Laura Fala Do segundo Tá, e como é que é Esse desenho Que tem gente Que não conhece Tá, mas como é Que ele é Tem gente Que não conhece Ah, tem de tudo Ah, tá É, e ela gosta De coisas Que tenha muitas aventuras Vocês já notaram Isso, né, gente E o terceiro Ela vai ganhar Uma boa aventura Na cara Hora de aventura Hora de aventura Por que será, né Por que será, né Por que será Vai, Veida Naruto E daí E daí Vai Até o segundo O Naruto E o Sasuke São um casal Tá E o Sai É gay O segundo Nanatsu Nanatsu no Taizai Que é Que é um desenho Que era Era pra 14 anos Mas eu assisti Eu também É, essa aqui não era pra ter assistido Nanatsu no Taizai É um desenho Dos sete pecados capitais Ele é mais nessa questão religiosa Mas completamente diferente Os sete pecados capitais São do mal Que são do bem E os dez mandamentos São do mal Tipo Eles são malvados Eles fazem coisa mal São É Demônios E O Os sete pecados capitais Tem gigante Maga Demônio E Mais um monte de coisa E faz É Ai, gente Desculpa o cachorro aí Falou do outro Deu É Não Ó E grab it falso Grab it falso É um jogo de mistérios Eu gosto de mistérios De De Desvendar coisas Cala a boca Caçorro E é isso Vamos pra Nem eu Não lembro mais Matéria 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 Vida Escola Acorda a pessoa Dê o foco Tá pensando na Morda Bezerra Ai meu Deus Que doidas Top 3 matérias Laura não esquece Em ordem Tá A matéria que tu mais gosta Segunda e a terceira Deu? Então virem Ó Artes Português E Matemática Por que essa ordem Laura? Porque eu gosto muito De desenhar Então eu gosto de artes O meu é a mesma coisa Só que em ordem Diferente Eu gosto de matemática Artes E português Entendeu? Tá Só que deixa ela terminar De explicar Veida Ó Português Eu gosto Bastante De escrever Escrever E matemática Eu gosto De contar Um mais um Dois Um mais um De exatas No caso Tá Veida Fala Eu gosto bastante De matemática Tem gente que não gosta Sabe Porque é muito difícil Tipo Agora Eu tô no sétimo ano Né gente Daí Tem ficado cada vez Mais comunidade Tipo Hoje tem ficado Do novo De matemática E Tem cada vez Ficado mais difícil Mas eu continuo Gostando de matemática Sei lá É a minha matéria favorita Desde Desde o cartuninho Eu sempre consegui Matemática Não sei por que Segundo Artes Artes Eu adoro Desenhar Pintar Tipo Eu gosto de ser Criativa Entendeu? Só que sentada E português Português Eu gosto de escrever Porque eu gosto de ler Escrever Tipo É isso Tá Próximo Próximo item Vamos ver Lugares Países Não precisa Pode ser tipo Um lugar Daqui Do Rio Grande do Sul Que tu goste Pode ser Uma praia Pode ser gramado Pode ser Já foi É Algum lugar Que vocês já foram É Não é Não é Tipo Países Que tu quer ir É um lugar Que tu já foi Que tu gosta mais Primeiro Segundo E terceiro Qual é o nome Daqui Lugar Que lugar Onde que a gente foi O avó Arambaré Isso E o que eles vivem No mato Taquara E a outra praia Que a gente vai Com a outra avó Quintão Isso É Eu também E até porque Eu fui pra Quintão Mas eu prefiro Cidreira Então bota Praia Tá Então mostrando Veio da fala Primeiro Arambaré Que então Gramado Eu gostei de Arambaré Porque é uma praia Diferente das outras O mar é calmo Não tem onda Daí tipo Eu não fico com medo Nas praias Comum Eu morro De merdientar na água Eu posso ser de aquário Mas eu morro De merdientar na água E Arambaré É água É doce Né Não é salgado Calma Tipo Ela é funda Mas não é Violenta Que então Eu gosto também Por causa que Ah sei lá Foi boa a experiência E é praia Né Tipo Ai é legal Praia E gramado Porque é frio Chocolate Adoro Tudo combina Laura Não é praia Parque Itacoa Então fala Praia Praia Eu gosto Porque Brincar de areia Ah Brincar de areia Fazer castelinho Né Laura E sereia E se enterrar na areia E ela sempre vai correndo pro mar Mesmo que seja sozinha Ela não liga Ela não tem medo Se ela pudesse Ela vai lá no meio do mar Também é de peixes E é bem doidinha Né E peixes ficam assim Não guardar É também A próxima Segunda opção Laura Parque Parque Eu gosto muito de parque Porque a gente brinca muito Fica muito Parque diversão Parque normal Parque normal Tá beleza Diversão Alegria 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 É um rio É que elas tomaram banho de rio Tem água Tem rio Mas não deixa de ser Lá em Arambaré Também vem naquela água Lá que vocês tomaram banho Não deixa de vir de um rio Também Água Tem rio Tá Próximo Próximo tema Só eu Já tirei Ai meu Deus Eu vou tirar Eu vou tirar Não Já foi Comidas doces Já foi Vai Laura Deixa ali dentro do potinho Deixa eu pensar Essa tag pessoal É pra vocês conhecerem Um pouquinho das meninas Também Né meninas O que cada uma mais gosta Qual é aquele doce Que é negrinho E branquinho Casadinho Tá tão difícil Assim de compensar Nas comidas doces Eu achei que ia ser fácil Agora tu pode botar O teu pastel de chocolate Veio Ah bom Então tá Vamos lá Virando Eu tô com vontade Que vai passar de chocolate Mônica Vou ter que fazer a providenciar Primeira Fim Tá do lado errado Eu tô lendo praia Segunda Casadinho E terceiro Bala A primeira é o que? Fim Fim é bala Não É a Laura Fim é bala Fim é bala Vai ter que usar A terceira Outra coisa Tá bom Já tem outra coisa Tá na minha vida Tá Fim Casadinho E pirulito É Só a coisa Que dá cara Nos dentes Fim é porque eu gosto muito Porque tem Um Tipo Um Tipo Mentos Ele tem mentos Ah não Não Vai pro outro Vai Ele tem Vai sei lá Vai 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 Casadinho Casadinho Eu gosto Eu gosto Ele desde criança Né Tu é criança Tá desde pequenininha Tipo Pequinha Mas eu ainda gosto Mais de fim É tá Ela é pequena Mas é mais pequena ainda Tem mais Tem Três Pirulito Que eu gosto De chupar coisas Tipo Eu gosto De chupar A minha A minha Bolacha Só pra pegar O salgado Dela Nossa Veida Chocolate Mousse E pastel de chocolate Tá Então fala Um pouquinho Chocolate Eu adoro Chocolate Quem não gosta De chocolate É Eu não Eu gosto Eu gosto Mais de chocolate Preto Mas eu Eu gosto Mais de chocolate Eu tenho Que comer Mais branco Por causa Minha cara Minha cara Feia O mousse Tem o mousse Que o pai O meu pai Faz Que meu Deus O curso é perfeito Para ir abençoado Pelos deuses É muito Bom Agora os amiguinhos Vão querer que tu ensine Fazer mousse Tá Mas tu faz junto Com o pai Quando é que tu faz De novo Nunca mais fez Ele faz só no verão Preguiçoso Preguiçoso E a mais preguiçosa É a mãe que não faz Papai Se vocês estiverem Verem esse filme Eu quero mousse E pastel de chocolate Pastel de chocolate Amanhã Tá bom Próximo Eu adoro Porque envolvo pastel E chocolate Eu gosto muito dos dois É Pior Próxima Vai Laurinha Tira o papel Falta quantas Gente Ah tá Eu já tava Com mais Três Tá Três com essa Ou três Com mais três Mais três Heróis Heróis Quem será os heróis Mais Mais Da Veida e da Laura Não Heróis Não é Heróis Tempo Eu sei Veida vai vir o teu já Homem de ferro Ó Homem de ferro Capitão América E Homem de Formiga Sabia que eu ia Que eu ia colocar Homem de Ferro Por que Eixas Homem de Ferro Porque ele é muito legal Melhor de todos Com certeza E ele morreu Tadinho É Eu chorei no último Tá Capitão América Eu gosto dele Porque Ele Ele Porque Eu gostei Tá bom Nossa Que explicação Gosta dele Porque ele 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 Eu amo Formiga Porque ele é muito engraçado Eu gosto muito dele Tá bom Eu gosto da Batgirl Mulher Maravilha E Homem-Aranha Ah Um quarto Homem-Aranha Porque ele é muito bonitinho Batgirl Porque eu gosto daquela coisa Que você Uhul Tá bom Entendi Mulher Maravilha Eu gosto Daquela corda dela Ela gosta dos poderes Dos heróis Entendeu gente Ela gosta com a cara dela Assim ó Homem-Aranha Porque ele é engraçado Ele é idiota Eu sou ele Porque ele é idiota Eu sou idiota Ah tá Resumindo É o mesmo tipo Que eu gosto do Homem-de-Ferro Porque ele é cheio das tecnologias Eu adoro isso Ah Idiota Idiota Próximo Eu sei Nós somos iguais Nossa Laura Guspindo no negócio Vai Animais Não sou eu Pode ser o Inexistentes Pode Tipo o Nicolás Ah Pode Top 3 animais Mostrando Raposa Hamster E golfinho Nossa Que exótico isso Raposa Hamster E golfinho Ela não tem nenhum dos bichos Né Os bichos que ela tem Nem lembrou Nem lembrou Não gosto de ti Viu Tatá A tartaruga O Thor A Lana A Jade É Ela gosta de bichos exóticos Mas a tartaruga Não deixa de ser Vem dar Qual é o teu Eu não quero falar dos meus Porque Eu gosto de roedores É Sempre fica Ai Tá faltando um coelho Vai Coelho Coelho E husk O cachorro Em especificidade Ah Nem tu também Botou os bichinhos Que do teito Falando da Laura Mas husk é cachorro E eu tenho cachorro É Mas não é o teu O teu é um pitcher Tadinho Dois e meio Tem dois cachorros e meio É porque um é minúsculo Não Porque o outro é guarda compartilhada Ah tá Verdade Não é um e meio Porque um é minúsculo Não é dois É dois É Um e meio Mais um e meio Tá dois Dá um E daí um inteiro É Dois A boca Eu gosto de coelho Porque eles são fofinhos Tem orelhinho dentinho E olha Dentos E eles são muito fofinhos Unicórnio Porque né É unicórnio Eu não gosto de unicórnio Não Eu te perguntei Como eu não gosto de unicórnio Tu falou esse dia que gosta Nem vê Husky Husky O cachorro mais perfeito Desse mundo Desse mundo Eu não falei porque eu gosto do Husky Deixa eu falar Ai meu Deus O Husky é muito lindo Ele parece um lobo Assim o pelo dele é maravilhoso Os olhos dele são maravilhosos Ele em si é maravilhoso Ator 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 Husky são ator Não Ator Ator é o que tu tem que responder Vai Veida Ator 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 Três atores do top Pode ser meninas Ator ou atriz Nenhum Deu Laurinha Veida já vai virando o teu Já vai virando Tá Daí tu fala a ordem certa Fala Laura Veida O teu Sofia Valver Agora é eu É Laura Metida Só eu Vai Veida Maísa Sofia Valverde E Tom Roland Tá Quem são o Tom Brokers Eu não conheço Tom Roland Mas conhecido como Homem Aranha Ou Peter Parker Ah tá A Sofia Valverde É a da Poliana Né A Sofia Valverde Poliana Maísa Maísa Valéria Acho que todo mundo conhece Tá Laura Maísa Lorena Queiroz Lorena Queiroz Também é da Poliana Né Sofia Valverde Por que gosto da Maísa Ela é muito linda Gente Eu ia falar um negócio Mas não vou falar Porque senão vai dar treta Fala Fala Ah não fala não Vai Ah eu ia falar Não A Sofia Valverde Eu gosto dela Porque ela é Bu Bu E o Tom Roland Porque ele É bonito Ah Ah Só vi a Laura Verde Porque ela é ela Nossa Eu achei que ela era eu E a Maísa Porque ela é ela Porque ela é ela Lorena Queiroz Porque ela é eu Porque ela é ela Porque eu não sabia Nenhum nome Só a Maísa Tá Vamos pra próxima É a última? É eu que tiro a última Oh sério Não Me dá Não Não é a última Eu quero tirar Dá pra ela Laurinha Ai meu Deus Treta de novo Chega de treta Chega Chega de treta Vamos Ai me dá Ela não quer me dar Dá Deu Laura Vai Dá pra ela Vamos Vamos Que senão O vídeo Fica muito longo Olha o beijo Vai Vida Fala Cinco Quatro Três Dois Um Hã? Ah esporte A última gente É esporte Olha o estado Desse cenário Gente Olha o que elas conseguiram Fazer com essas Tretas delas Vai Bola, basquete e vôlei Natação, handball e basquete Tá Fala aí Um pouquinho Natação Eu gosto porque envolve água Eu gosto de água E não é perigosa água Natação Não é um esporte É sim Ai Que divertido Não Não Deixa deslocado Tu não gosta de natação Eu gosto de natação Tá Laura Tu queria dar água Mas agora Eu tenho medo de onda Eu não tenho medo E por acaso Natação Tem onda Sim 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 Tem sim Mas uma pessoa Uma pula Tem onda Tá Laura Só que vale o que tu botou Pronto Fala o que tu botou Vai Eu coloquei Futebol Basquete Vôlei Tá Então explica aí Fala Quanto tu gosta de futebol Eu gosto Ela gosta Ela queria até jogar Lá Venda na escola Fala e não deixaram Hoje não Hoje eu falei Com o Murilo Se eu podia jogar Na quinta-feira E ele me deixou jogar Daí vem todas as meninas em volta Que também querem jogar E eu vou jogar Tá Agora fala Não pertei nada Fala do teu esporte Vai Meu esporte Handball É o único esporte que eu sei jogar bem Único Tá bom E basquete É o que eu queria aprender Eu pedi já pra Letícia me ensinar Mas não dá Porque você é pequeno Ah Baxinho Não só baxinho Eu tenho estatura médica Pra minha idade Próximo Não tem não Tem sim Próximo Próximo É Próximo É a Laura Não O outro bicho Acabou Ah foi só Tá vai Acabou Tá mas tu não falou Eu não falou do teu Mas futebol eu gosto Basquete eu gosto Nunca joguei na vida Mas eu nunca vou jogar Porque eu sou pequena Então eu quero jogar Educação física animal Vôlei Nunca joguei na vida Mas é o único esporte Que eu me lembrar Tá e acabou Então Tchau pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe seu like Com o dedão do pé E eu tô com fome Agora manda um coraçãozinho Para os inscritos Se você é uma amiguinha Coração Mas sabe fazer um coração junto? Não Então Tchau 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 Tchau